São várias mulheres, na pecuária, na agricultura, estão na gestão, na parte financeira, na administrativa, no operacional, estão em cima de uma colheitadeira, estão em cima de um trator. Cada um tem o seu espaço, cada um tem algo para contribuir. É importante a gente arriscar, ter coragem. As mulheres têm que deixar, ou vai com medo mesmo, igual eu falei, ah, tô com medo, não, vou com medo mesmo. Sempre aqui dentro, some aquele monstro na cabeça. Você gostou até a sua capacidade, a coragem e a luta. Além de produzir dentro da porteira, produzir fora, discutindo políticas públicas para o agronegócio. A gente tem que ter voz, tem que ser firme e não pode desistir. A gente tem força de vontade, querer aprender e ir em busca. Tem tantas mulheres fazendo coisas tão legais, tão boas por aí. Busque umas as outras como apoio de relacionamento mesmo. É bem desafiador, né, mas a gente sempre tem um sonho. A gente tem que continuar caminhando. Para que a gente consiga realmente ter uma atuação e uma representatividade maior nesse setor tão importante que é o agro. Vamos, vamos juntas que a gente vai chegar lá. A gente tem que chegar lá. A gente tem que chegar lá. A gente tem que chegar lá. Obrigado.